E por que o violoncelo e não qualquer outro instrumento? Ó, bom, isso é uma história um pouco mais longa. Na verdade, eu não comecei pelo violoncelo, né? Então eu comecei na música garotinha, acho que eu tinha, sei lá, sete, oito anos de idade. Aquela iniciação musical, né, infantil, com flauta doce e tal. E aí o primeiro instrumento que eu realmente escolhi foi o violino. Esse foi o instrumento que eu escolhi aprender. É claro, escolha certa. Não, mas calma que a história continua. Aí eu escolhi o violino, eu falei, puxa, na época tinha várias outras crianças indo pro violino também. Acabei escolhendo e aí eu fiz aula de violino há alguns anos. Mas isso na igreja? Isso foi na igreja. Tá, legal. Aí eu fui, comecei a estudar violino.